Na noite da quarta-feira, mais uma vez o pavilhão São Pedro ficou lotado. Famílias e amigos aproveitaram para brincar com o bingo e se encontrar. Enquanto isso, na cozinha, um batalhão de voluntários trabalhava para preparar as comidas típicas. Houve fila para o pastel. Muitos vieram comprar para levar para casa. E outros aproveitaram para degustar aqui mesmo no pavilhão. Além do pastel com seus diversos sabores, a cozinha garantiu a produção de quentão, bebida que cai bem com as baixas temperaturas e, como acompanhamento, outras opções, como o cachorro quente. A pipoca é outra guloseima que não pode faltar, assim como o pinhão, fruta da árvore símbolo do Paraná, o pinheiro araucária. É festa do padroeiro, é festa popular, de encontro das famílias e amigos. Além de todas as guloseimas diárias, a gastronomia da festa do padroeiro reserva para sábado, dia 29, dia de São Pedro, o tradicional churrasco e, na sexta-feira, o leitão assado. O leitão foi salgado ainda na quarta-feira para que cada tempero possa imprimir seu gosto na carne. Ao todo, são 600 quilos de leitão que vão para a churrasqueira na madrugada desta sexta. Isso, a partir das 11 horas já está pronta a carne assada de leitão, já está pesada e com a etiqueta já no local. Assado depois é R$ 50,00 o quilo? Isso, é pesado depois de assada, o valor é de R$ 50,00. Henrique Grison chama a atenção para o churrasco do dia do padroeiro. A comercialização começa já nesta sexta-feira. Tem que comprar com antecedência, amanhã, no dia 28, a partir das 13h30, aqui na churrasqueira, o pessoal está com os espetos em exposição, ali o pessoal escolhe e daí já passa no caixa e acerta, pega o tíquete para no dia 29 retirar. São vários tamanhos? Sim, são vários tamanhos, de 2 a 3 quilos, varia entre 2, 2,5 a 3 quilos. E quem ainda não pôde participar das noites da festa popular no pavilhão São Pedro, tem ainda esta quinta e sexta-feira. Na Igreja Matriz, segue a novena do padroeiro. O tema de hoje é São Pedro e a tentação.